Por que não, Lula? Bom, primeiro tem uma coisa, assim, tem um incômodo que eu tenho tido com a idolatria. A idolatria política, o fanatismo em torno da idolatria política, eu acho que ela retira a possibilidade de que conexões neurológicas sejam feitas e você possa escolher o melhor projeto. Então, todas as eleições de segundo turno sempre foram assim. No primeiro turno, você escolhe o melhor projeto, o projeto com o qual você se identifica, seja do ponto de vista econômico, social, político, seja do ponto de vista das metas que apresenta para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, e a médio e longo prazo do ponto de vista de nação, seja a compreensão que você tem de construção de um país que este país ainda não é, nunca foi, uma pátria mãe, justa, soberana, igualitária e fraterna. Então, você se identifica com o projeto. E, no segundo turno, é a velha história de sempre, você vota no menos ruim. Então, eu me identifico com o projeto que é apresentado pelo Ciro. Acho muito ruim. Respeito quem tem outras opções. No caso, tanto o Wesley, que é porta-voz comigo, nacional, como o Randolph, meu querido irmão de tantas caminhadas, votam no Lula, estão na coordenação dele, Marina. Vai fazer sua escolha, vai colocar público também. Então, eu quero, como todos os mortais, ter o direito de apostar num projeto para o Brasil, no que eu considero as melhores propostas para este país, que eu quero que seja não apenas das suas filhas e filhos aqui nascidos, mas para aqueles que generosamente o Brasil pode adotar. Então, eu tenho o direito de fazê-lo. Eu não cedo à idolatria política, ao fanatismo político, não tenho medo dele também. Eu não cedo à idolatria política, não tenho medo dele também. Eu não cedo à idolatria política, não tenho medo dele também.